Fala, galera! Meu nome é Caio Carneiro e nesse vídeo eu vou fazer uma resenha trazendo três conceitos muito bacanas do best-seller Especialista em Pessoas, do meu grande amigo Tiago Brunet. Então fica comigo nesse vídeo. Esse é um tema fundamental. Você entender sobre gente não só vai te ajudar como pessoa você ter relações mais saudáveis, relacionamentos mais prósperos na esfera profissional, na esfera pessoal, mas vai te ajudar muito em negócios, em qualquer coisa. Entender sobre o ser humano, nós seres humanos somos seres sociais. Então aprender a lidar com gente é uma habilidade extremamente fundamental. E eu trouxe para fazer essa resenha muito gostosa e objetiva, três grandes insights do livro Especialista em Pessoas, do meu amigo Tiago Brunet. Só que antes de eu te dar e discutir com você esses três insights, não tem insight melhor. E se você quer realmente ser uma boa pessoa do que você se inscrever nesse canal, se inscreva no canal para você não perder nada. Ativa o sininho das notificações porque toda vez, a gente está lançando vídeos toda semana, toda vez que tiver um novo vídeo com provocações, um papo inteligente, interessante, você vai ser avisado. Beleza? Então, e dá aquela sua curtida gostosa. Agora clica nesse botão de curtida porque aí você vai ajudar com que mais pessoas também entendam mais sobre ser humano, diminuindo atritos, confusões, confrontos e às vezes frustrações por não entendimento de como lidar com outro ser humano. Então bora? Bora para o vídeo então. De primeiro ponto, eu quero já te recomendar. É um baita de uma leitura muito gostosa. O Brunet é fera demais. É um estudioso sobre o ser humano, teólogo, um cara de um calibre fenomenal. Tem um grande carinho, um grande amigo. E o livro dele é muito legal porque é objetivo, prático e gostoso de ser lido e é um tema que eu gosto muito. Puta, sempre o meu coro foi trabalhar com venda, sempre trabalhar com liderança. Então você entender sobre gente é algo que vai te ajudar demais. Mas você exporta os conceitos para a sua vida no geral. E eu trouxe três grandes insights para você. Primeiro, especialista em pessoas. É um livro de aproximadamente 220 páginas. Então o livro é um aproximadamente rápido de ser lido, gostoso de ser lido. E muito profundo, sacadas muito valiosas, tá bom? Então, primeira sacada. Vamos à primeira delas. O Brunet fala das três esferas da amizade. Todo tipo de relacionamento, todo tipo de amizade, existe três esferas. A primeira esfera, na parte mais larga, assim, é a esfera estratégica. Depois são os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos. E você saber, realmente, quais os seus relacionamentos, onde você tem um relacionamento mais estratégico. Não é por interesse. É porque, cara, às vezes, por exemplo, não só para negócios. Sabe aquele amigo que você joga tênis? Ele é muito estratégico para você. E vocês se divertem junto. Ele evolui o teu nível como tenista. Vocês se dão bem. E ele é muito estratégico para você evoluir como tenista, cara. Não significa que você não gosta dessa pessoa, tem um tipo de vínculo. Sim, mas ele tem um propósito primário muito bem estabelecido, que é, cara, meu colega, meu parceiro de treino. E, às vezes, você pode, essa pessoa pode se mover para as esferas mais próximas. Mas a primeira esfera é o estratégico. Quais amigos que são amigos estratégicos? Agora, numa esfera mais próxima a você, tem os necessários. Quais são aquelas pessoas que são necessárias, cara? Aquela pessoa que te faz bem pra caramba, aquela pessoa que, perto de você, você evolui, sabe? Você cresce, você aprende pra caramba, você troca, você partilha. E você tem que saber quem são os necessários, cara, sabe? Ou faz as coisas acontecerem, a sua vida é mais fácil perto daquela pessoa, ou é melhor, em um certo ponto. Quem são aqueles amigos que são necessários, cara? E, numa esfera menor, é os íntimos. Geralmente, sabe aqueles, aquele que fala, puta, amigo mesmo, de verdade, lá, você enche numa palma da mão? Que são os ultra-íntimos. Aquela pessoa, você sabe, você pode contar. Se você ligar três horas da manhã com puta de um desafio, ela vai estar lá. Se você tem uma grande vitória, a palma dela vai ser a mais alta. Se você tem a grande derrota, o braço dela vai ser que vai esticar o máximo possível. Que são os seus amigos íntimos, são aquelas pessoas que, cara, cultiva, cara, protege. Não deixa, às vezes, circunstâncias do cotidiano roubar os teus amigos íntimos. Às vezes, ego, às vezes, qualquer tipo de coisa, uma pendência mal resolvida. São tão valiosas essas amizades. Então, ele fala que todos nós precisamos ter clareza. Eu gostei muito desse insight porque, às vezes, a gente coloca tudo no mesmo balaio. E não entende. Às vezes, a gente coloca uma expectativa demais. Um amigo estratégico, a gente considera ele como íntimo. E não é íntimo. Os amigos íntimos é uma esfera bem restrita, cara. Então, quem são os seus amigos estratégicos, necessários e íntimos? Só esse entendimento já faz a gente saber realmente, sabe, expectativa versus frustrações. O quanto que a gente pode esperar. O quanto que a gente não deve esperar nada. Isso é muito gostoso. Adorei essa sacada, cara. Bem prática para o cotidiano, tá? Então, essa é a sacada de número um. E falando nisso, vocês vão ver. Até só te faço um convite. Eu estou fazendo, obviamente, trazendo três grandes insights de um livro que tem pra caramba, cara. Mas aqui eu quero te fazer um convite para a nossa plataforma BookMe. O BookMe é a nossa plataforma de aulas dos melhores livros do Brasil e do mundo inteiro feitos pelos próprios autores. Lá você consegue, por exemplo, ter uma aula dos melhores livros do Brasil feitas pelos próprios autores. Então, a experiência é absurda. Eu vou deixar aqui. Depois que você terminar esse vídeo, se fizer sentido para você poder ter aula dos grandes livros feitos pelos próprios autores. Por exemplo, eu, Caio Carneiro, eu tenho a minha aula lá no BookMe. Onde eu dou aula, por exemplo, do meu livro Info Deres, tanto do Seja Foda. Onde eu dou uma aula sobre o meu próprio livro e a experiência é incrível. Eu falo porque eu consigo ter pelas duas pontas. Tanto aprendendo com os autores. Por sinal, o Brunet está lá dando uma aula do livro dele. É diferente. Eu, Caio, falando do Brunet. Mas também, como autor, também é muito gostoso dar uma aula do meu próprio livro. Por exemplo, eu adoro quando alguém faz resenha dos meus livros. Eu acho super legal. Uma maneira de fazer carinho. E de maneira muito indireta, acaba sendo uma recomendação também. Como estou recomendando, compra esse livro e leia. Mas ninguém fala do meu livro melhor do que eu. Então, assim, é uma experiência muito gostosa. O Care Coach está aqui para você conhecer depois a nossa plataforma. Beleza? Agora, de volta ao vídeo. Sacada número 2 que eu peguei no Especialista em Pessoas. Sacada número 2 está lá na página 40. Onde o Brunet fala de uma coisa que, cara, mexeu muito comigo. E eu aplico na minha vida até hoje. É a estratégia dos contornáveis e incontornáveis. O que quer dizer isso, Caio? É importante você ter a clareza de quem são pessoas na sua vida que são contornáveis. E pessoas que são incontornáveis. E uma pessoa contornável é aquela que não vale a pena você querer bater de frente. Gastar tempo, de esforço. Porque ela é completamente contornável. Vai dar um exemplo do cotidiano. Sei lá, alguém às vezes, puta, não deu certo e te fechou no trânsito. Cara, não vale a pena você ir para conflito, confronto. Contorna essa pessoa e segue, cara. Foca no realmente que você tem que fazer. Puta, eu sei, ela estava errada. Mas aconteceu. Agora, tem pessoas que são incontornáveis. Você precisa enfrentar esse desafio de frente. Às vezes, por exemplo, tem alguém, sei lá, dentro da sua família. Sei lá, tua sogra. Você não se dá bem. Eu amo a minha sogra, tá? Minha sogra. Sogra, te amo, viu? Chamava de sogrinha. Mas se você não se dá bem com a tua sogra, pô, tua sogra é mãe da tua mulher, pô. Você precisa resolver qualquer tipo de pendência que você tem com ela. Senão você pode machucar muito a tua mulher, cara. Porque é mãe dela. A pior coisa pra tua mulher vai ter que decidir ou minha mãe ou meu marido. Porra, jura por Deus que você vai querer contornar um desafio de uma pessoa que é completamente incontornável. Ela vai ser pra sempre a mãe da tua mulher. Então, quanto mais você entender circunstâncias... A pior coisa é a gente contornar uma pessoa que é incontornável e a gente ir em direção, bater de frente com uma pessoa que é completamente contornável, cara. Eu com uma pessoa contornável aí... Por exemplo, nas redes sociais, você posta alguma coisa e alguém vai lá e despeja veneno. Cara, contorna. Tem coisa que não vale a pena. Ah, falou às vezes uma besteirinha lá. Fala assim, cara, imagina se você fizer isso com todo mundo? É contornável? Contorna. Faz que nem a inteligência da água. A água que não tem uma pedra, não fica discutindo com a água. O objetivo, por exemplo, do rio é chegar no mar. Ela contorna a perna e segue. Porque se a água pensar o seguinte, Pô, se eu parar pra confrontar toda a pedra que estiver no caminho, eu não chego na droga do rio, na droga do mar. Não vou chegar lá. Então essa inteligência a gente precisa usar pros nossos relacionamentos. Por exemplo, tem uma pessoa no seu trabalho, que senta do teu lado, cara. E você tem qualquer tipo de conflito, alguém que faz parte da tua equipe, que você vê constantemente. Não adianta querer contornar uma pessoa que é incontornável. Resolva a pendência. Não dê tempo. Não deixe o problema aumentar. Puxa pra conversa. Coloca em pratos limpos. É uma pessoa incontornável. Senão você pode ter um problema maior no futuro. Então essa estratégia é incrível. Contornável versus incontornáveis. Então qualquer tipo de conflito que você tiver, próximo, é veja. Então, Bruna, obrigado por esse insight. Achei maravilhoso. E vamos agora ao de número 3. Ó, o 3 é lá na página 169, que é a teoria do espelho da vida, cara. Teoria do espelho da vida, pra você ser um especialista em pessoas, até a frase do próprio autor aqui, está o seguinte. Se você deseja melhorar alguém, comece primeiro melhorando a si mesmo. O mundo pode ser um palco. Mas se o elenco está um horror, a peça será horrível. Ou seja, se você deseja melhorar alguém, melhora a si mesmo. Pra você ser um especialista em pessoas, você tem que ser a diferença que você quer ver no outro. Por muitas pessoas, a gente tem que dar um feedback, ou corrigir, ou querer ver no outro uma mudança que primeiro precisa partir da gente. E essa tática de espelhamento existe muito lidando com pessoas. Por exemplo, você deseja que o outro seja mais tolerante. Seja. Você deseja que as pessoas ao seu redor sejam muito mais alegres. Seja. Seja sempre primeiro a diferença que você quer ver no outro. Senão você não vai ter legitimidade, aqui o Brunei fala muito, de cobrar no outro aquilo que lhe falta. Então por muitas vezes a gente quer ver no outro aquilo que a gente ainda não possui. Aí a gente acaba sendo uma farsa, acaba sendo uma fraude. Então essa regra de espelhamento, por exemplo, vou trazer pra um viés mais de negócio. Sabia, por exemplo, se você lidera um time, se você tem uma equipe, o teu vendedor, por exemplo, vai tratar o teu cliente do jeito que você trata o teu vendedor. Tem gente, puta, a minha galera trata mal, o meu cliente. Como que você trata a tua galera? Agora começa a tratar a galera bem. Vê como que por osmose essa cultura, esse DNA é passado. Esse DNA é passado. Por exemplo, o teu filho, se você é pai ou mãe de família, o teu filho vai tratar as pessoas ao redor dele muito inspirado do jeito que você trata o teu filho. Ou seja, sempre seja, em primeiro plano, a diferença que você quer ver no outro. Senão todas as estratégias de como que você consegue dar o feedback de melhora, de aprimoramento em qualquer pessoa que circula na sua vida, vai cair por terra se você não tem o fundamento base da regra do espelhamento. Seja você, primeiro, a diferença que você quer ver no outro. Cair em muitos momentos a gente, a diferença que a gente quer ver no outro, mas o outro não corresponde? Sim, tá, turma? Isso não seria uma coisa leviana da nossa cabeça. Mas essa é a regra base que muita gente tropeça nessa regra. E só uma coisa, que até tá aqui no livro, mas eu não leio que página que tá, tá? Esse é como se fosse um extra, não anotei aqui pra vocês. As grandes decepções, quando a gente fala com pessoas, não importa se é dentro do seu time, da sua equipe, da sua empresa, enfim, da tua família, do seu amigo, é... As grandes decepções na nossa vida moram no desalinhamento da expectativa com a realidade. Quando existe esse grande desalinhamento da expectativa versus realidade, surge algo chamado frustração. Sim, esse desalinhamento, ele origina algo chamado frustração. E quando a gente fala em pessoas, só cuidado pra não depositar a expectativa demais numa zona no qual você não tem um controle, que é o outro. Então, pra você ser um especialista em pessoas, essa regulagem de expectativa, por exemplo, pra todo mundo aqui, espere menos das pessoas ao seu redor. Não significa que você não gosta, você não acredita, você não confia, mas toda vez que você espera demais e demasiado lá em cima de todo mundo, a todo momento, a toda hora, o seu nível de frustração na vida vai ser gigante, cara, porque você espera demais de coisas que você não tem controle. Espere mais de você. Espere mais das coisas que você tem total controle que é sobre você. Sempre acredita no outro, é incrível acreditar nas pessoas que estão ao seu redor. Mas tem gente que tem a expectativa, e aí toda hora acaba, ah, me decepcionou, essa pessoa me chateou, essa pessoa fez aquilo, também, cara, a tua barra de expectativa tá sempre lá em cima. Vamos fazer a tua lição de casa de colocar a tua barra de expectativa, geralmente, cara, isso mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Por exemplo, toda vez que eu faço algo por alguém, eu não espero nada em troca. Por quê? Porque eu não tenho controle. Se eu colocar, se toda vez eu fizer algo por alguém esperando algo em troca, primeiro, não era genuíno o que eu realmente fiz. E segundo, a probabilidade de me frustrar, na maioria dos casos, era gigante. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre o outro. Então, esse ajuste de expectativa é de alguém que é especialista em pessoas. E se você fosse adicionar mais um ponto, qual seria? Qual seria mais um ponto? Você, adicionando aqui no comentário, qual que é a sua dica pra nós nos tornarmos um especialista em pessoas? Qual a coisa prática que você faz que te ajuda a lidar melhor com gente? Vai ser um prazer enorme poder te aprender com o teu comentário, dando a tua curtida, você espalha esse vídeo pra mais gente. Manda esse vídeo, às vezes, no teu grupo de WhatsApp da família, do trabalho, dos amigos, porque não existe nada melhor do que a gente poder rodar boas ideias pra que todo mundo viva melhor e saber lidar com gente é algo que todo mundo se beneficia, tá bom? E lembrando, só um convite pra todo mundo, se fizer sentido pra você ter aula dos maiores autores do mundo, a aula dos melhores livros feitos pelos grandes autores, o convite fica, o link do bookman tá na descrição, nossa plataforma está incrível, só aula feríssima, é uma experiência única e completamente diferenciada, um grande autor dando uma aula do seu próprio livro, tá bom? No mais, recomendação, livraço, recomendo que você compre e leia esse livro também, porque é um livro muito gostoso e eu espero poder te ver no próximo vídeo com mais ideias, com mais resenhas pra que você realmente consiga os seus objetivos, tá bom? Turma, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho